É um chá, gente aí, já tô indo pra rua, agora, vai ficar babado, gente, vai ficar tudo, mostra pra vocês, tá, eu, gente, eles escutam a rádio, eu amo, e pra rua escutam a rádio, adoro, eu amo, sabe por que a gente passa umas músicas, que a gente nem, nunca mais escutou, nunca mais ouviu, e aí passa na rádio do nada, e aquela nostalgia gostosa, né, da vida, é um produto do Gladiador, que você encontra em farmáceas e lojas de produtos naturais de todo o Brasil, gente, ó o caminho, gente, ó, essa música é maravilhosa, essa música de velho, ó, esse caminho, uai, Segundou, hein, animação, bora acitar, bora mexer, bebê Jorge, uuuh, cuida, cuida, bora, major, animação, essa segunda, manda briga pra esse caralho, gente, ai, vou pra Manaus essa semana, ai, tô ansiosa, nunca fui, uuuh, tô nervosa, Mas é quando eu vou pra cidade, eu nunca fui, Manaus, um beijo, se eu tiver seguidor de Manaus aqui, tem uns cinco, quando eu falei que o seguidor tava falando, eu sou daqui, né, eu sou de Manaus, DVD da Zoema, hein, dia 14, vai ser babado esse DVD, ai, gente, vai ser uma nostalgia babado, gente, ó, já estamos aqui, olha o antes do closet, como tá, gente, é o Brega, que tá aqui, Ai, gente, pelo amor de Deus, que vergonha, meu Deus, meninas, o povo vai me acabar, gente, cadê elas, olha as meninas aqui, a turma, olha, bonitas, bom dia, todo mundo, ó, gente, tá aqui a situação, Aqui, ó, não tem muita coisa aqui ainda, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês, aqui tem algumas coisas, ó, aí as meninas, eu vou arrumar tudo bonitinho, organizar, peço não, organizar esse babado, ela tá se achando ali, né, olha os filuquinhos, Patricinha, Olha a situação da pessoa, ó,